Fala pessoal, bom dia. Pessoal, vou falar um pouco sobre a travessia lá do Darien. Bom, se eu não me engano, eu entrei na Darien no domingo, no domingo à tarde. Caminhamos bastante à noite. Chegamos ao acampamento, creio que umas 10 da noite, descansando. E logo de manhã nos levantamos e eu era o único brasileiro lá, não tinha encontrado nenhum outro brasileiro. Na verdade, a gente tinha encontrado um brasileiro na Colômbia, lá em Nicocle. Foi o único que eu encontrei, mas ele não viajou junto comigo. Ele ficou lá, estava um pouco sem grana e estava tentando trabalhar para conseguir dinheiro para atravessar o Darien. Então, aí na segunda de manhã, eu vi um rapaz falando português lá. Só que ele é haitiano. Só que ele estava morando no Brasil, então ele aprendeu português. Daí eu me aproximei e a gente conversou lá. Eram três haitianos. Um falava português fluente, um mais ou menos, e o outro não. Nisso a gente ficou conversando lá e tal. Fizemos amizade e começamos a caminhar junto na trilha. Saímos cedo lá, eu creio que umas sete horas, seis e meia, sete horas. E saímos na trilha. O grupo era no total de, eu creio que umas sessenta pessoas ou mais. Bastante gente. Mas o grupo andava muito devagar, porque tinha muita gente, tinha pessoas gordas, tinha crianças, pessoas andando com dificuldade. Então o grupo andava um pouco e tinha que esperar essas pessoas para não ficar para trás. E é uma trilha difícil, pessoal. O Darien é uma trilha que não é para qualquer um, não. Eu sinceramente não sei o que aconteceu com essas pessoas aí que estavam com dificuldade no grupo. Então aí na segunda-feira mesmo, eu e esses três haitianos, a gente apressamos o passo à frente do grupo. E adiantamos bastante, porque a gente andava bastante e esperava o grupo à frente, né. Tinha aquelas, tem uns plásticos amarrados nas árvores, uns pedaços de plástico ali, indicando a trilha. Eu sei que nisso, um pouco depois do meio-dia, próximo ao meio-dia, adiantamos bastante o passo à frente do grupo. Aí paramos para almoçar, para comer alguma coisa e esperamos o grupo. E nisso o grupo não aparece, pessoal. A gente espera, espera e nada do grupo, nada do grupo. E eu sei que decidimos continuar a trilha. Aí levantamos e continuamos uma trilha lá. Aí não tinha mais nenhuma marcação, nenhuma indicação na trilha e voltamos. Aí pegamos outra trilha. Aí encontramos algumas marcações. Aqui andamos horas e horas, atravessamos um rio. E chegamos numa aldeia indígena, mano. O povoado indígena lá, de uma praia. E nisso perguntamos lá pro pessoal lá, se o grupo tinha passado lá. E eles falaram que há muito tempo não passava mais ninguém naquela trilha. Que era uma trilha muito antiga. Cara, aí deu um desespero. Aí a gente começou a ver que a gente tinha feito cagada, né? Aí lá mesmo nessa aldeia tinha um... Tinha um posto policial, um posto de polícia imigratória. Fomos até esse posto lá, pedir ajuda. Que a gente já sabia que a gente estava perdido. E nisso os guardas ficaram conversando lá entre eles, foram lá pra dentro. Aí depois um voltou e falou, ó, vou dar uma chance pra vocês. Segue essa trilha aí e vão embora. Já era quase fim de tarde, já mais de cinco horas. E nisso a gente pegou essa trilha e foi embora. Sei que escureceu e a gente nessa trilha. Aí tinha dois eitianos que eles eram os mais apressadinhos. E foi um... Eles que lideraram a... A caminhada nessa cagada toda. Aí sei que ela escureceu. E a gente na trilha lá e lama e pisava e tropeçava. Até que eu falei, não, vamos parar que a gente não sabe pra onde a gente está indo. Vamos parar, vamos parar. Eles meio que quiseram ainda caminhar, mas não tinha pra onde ir, já estava escuro na floresta. Aí nisso paramos na beira de um rio, campamos lá. De manhã cedo eu falei, não, vamos voltar lá na aldeia, cara. Vamos voltar lá, que a gente não sabe pra onde a gente está indo. Essa é uma floresta muito grande, é uma selva. E o risco da gente se perder mais ainda é maior. Então vamos voltar na aldeia lá, enquanto está mais perto. Aí nisso eu lembrei do... Do mapa do celular, do GPS, né. Porque não tem sinal de internet na floresta. Mas o GPS ele funciona. A cada minuto, assim ó. O meu é a cada quinze minutos ele atualiza a localização. Aí eu lembrei disso. Aí dei uma olhada lá. Vi onde a gente estava. E vi que não estava muito longe da... Desse povoado indígena. Falei pra eles, não, vamos voltar aqui. O mapa está indicando. Aí nisso eles não quiseram mais ir na frente. Não quiseram mais liderar. Sei lá, vai você agora, porque... Você está dizendo que dá pra ir, então vai na frente. Daí eu fui. Aí chegamos nesse povoado indígena. Só que não fomos mais no posto policial. E... No caminho que a gente estava... Quando a gente estava indo cedo. A gente encontrou um rapaz e ele falou que... Eles costumavam prender o pessoal lá pelo menos três dias, depois soltavam. Então não passamos lá. Fomos por dentro da aldeia. E nisso, quando estavam passando, um rapaz que morava lá na aldeia lá, começou a chamar a gente. Gritar lá, chamou a gente. E nisso ele falou pra gente que ele era guia, trabalhou muito tempo de guia com o pessoal lá na Capuganã, levando o pessoal. Só que eles estavam pagando muito pouco como guia. Aí ele parou. E... Daí conversando, conversando lá. Ele ofereceu um chocolate quente pra gente. Quente lá, sei lá o que que era. Não era muito bom não. Aí conversando, conversando lá e conversando bem. Ele cobrou 15 dólares de cada. Não, 25 de cada. Pra levar até... Pra levar de volta a trilha. Onde a gente tinha se perdido. Na verdade, pra subir a montanha. E... No topo da montanha ele voltava. Conversamos lá bastante. Chegamos num acordo lá no Valor. E... Nisso ele levou a gente. Aí voltamos tudo de novo que a gente já tinha caminhado. Durante todo o dia da... Todo o restante do dia da segunda. E da terça que chegamos nesse povoado na... Na segunda noite, de tarde. Aí voltamos, dormindo na floresta. E voltamos na terça. Aí nisso ele... Aí voltamos com ele todo o caminho que a gente já tinha feito. Para calentar. Passamos pelo lugar onde a gente tinha se... Parado na... Na segunda pra almoçar. Passamos por lá. E... Entramos de novo na floresta. Que a gente estava seguindo o rio. Entramos. Começamos a subir a montanha. Mas... Meu, que montanha, cara. E subia, e subia, e subia, e subia, e nada de... De acabar subindo e... Mas tinha hora que... Você tinha que escalar mesmo. Era subir mesmo. Era segurar em árvore, em raiz de árvore. Escalar, subir como se estivesse subindo escada. E subia, sei que nisso, depois de horas e horas e horas e horas. Chegamos no topo dessa... Dessa montanha. Onde tinha uma torre telefônica. Aí nisso ele... Ficou lá, né. Foi até lá que ele levou a gente. Ele falou, ó, vocês seguem essa trilha aí. E agora é só descida. Se vocês começam a subir demais, voltam. Porque está errado. Aí fomos nessa trilha. Despedimos dele. Fomos nessa trilha aí. Descendo, descendo, descendo. Tinha hora que tinha alguma subida. A gente ficava meio receoso com essa subida. Mas seguíamos a trilha. Aí ele... Ele tinha falado também, ó. Segue os sentidos da água. Segue o rio. Segue o rio. Segue o rio. Segue o rio. Sentidos da água. E andamos, cara. Andamos, 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 andamos. Toda terça. Aí dormimos. Aí na quarta-feira. A gente já estava desanimado. E andava, 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 andava. E tinha hora que acabava as marcações. Não tinha a marcação de plástico. E daí a gente ficava meio sem saber pra onde ir. Porque não tinha caminho também. Muitas vezes tinha árvore caída na trilha. E tampava o caminho. E aí você tinha que desviar dessa árvore. E aí acabava perdendo a trilha. E tinha que sair quebrando matos. Tinha que sair fazendo outra trilha. Sei que é a situação complicada, né? Sei que no terceiro dia, cara. No terceiro dia eu tava bem desanimado já. Tava todos desanimados, né? O pessoal já não queria ir mais à frente. Era eu que ia à frente. Eu ou o outro que falava português que ia à frente. Mas no geral era mais eu que tava arrastando esse pessoal. Porque eu tava olhando mais ou menos a localização no... 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 No mapa. Mas, meu, foi difícil. Durante esses três dias. Foram três dias que ficamos nessa aí. De... É... Andava na trilha. Perdia a trilha. Não tinha marcação. E... Ficava... Triste. Teve... Acho que foi no... Eu não me engano foi na terça-feira que... Na terça, foi na quarta. Que a gente tava caminhando. Que... Passamos pelo local que tinha uma barraca armada. E tinha uma pessoa morta dentro. Deitando na barraca. E depois... Nossa! A gente já tava com o psicológico abalado. E depois disso aí, meu... Ficou... Piorou a situação. E passamos por várias barracas. Só que a gente não olhava mais se tinha pessoas dentro. Passamos... A gente passávamos direto. Não queria olhar mais. Porque eu já tava com o psicológico bem... Bem tenso. E eu sei que andávamos, andávamos, andávamos. E nada de achar... De achar pessoas na trilha. E percebemos que era uma trilha que ninguém passava mais lá. E... Já tava bem coberta, então... Não tinha rastros recentes na trilha. Sabíamos que era uma trilha que as pessoas já tinham passado. Mas há muito tempo. E nisso, depois de andarmos muito, chegamos num lugar lá no... Um calzinho. Aí vimos uma barraca armada. Tipo barraca de lona mesmo. Até grande. Aí ficamos até animados. Achávamos que era um acampamento. Aí chegamos lá. Aí vimos uma senhora e... Três crianças. Lá. Tinha um... Um fogo aceso, umas panelas. Eu... No meio do nada. No meio... Florestona mesmo. Não sei se ela tinha marido. Sei que... Ele não tava lá. Se ela tinha, ele não tava lá. Devia estar andando com roupinha na floresta. Tava só ela e essas três crianças pequenas. Aí perguntamos pra ela se estávamos na trilha. Ela falou que lá era uma trilha, só que ninguém passava há muito tempo lá. Há muito tempo ninguém passava naquela trilha. Cara, mas dava um desespero, mano. Dava um desespero. Durante os três dias que a gente ficou... Assim, meio que perdido, eu não gravei vídeo nenhum, mano. Não tinha ânimo pra gravar vídeo, mano. Por isso não tem muitos vídeos aí do Dani no meu canal. Por causa desses três dias que eu fiquei... Fiquei nessa situação. Cara, no terceiro dia eu realmente... Achei que eu não ia sobreviver, não. Sinceramente. Não tô, assim... Querendo fazer drama, não. Mas a gente já tava sem... No terceiro dia a gente já tava praticamente sem comida. Eu tinha, acho que dois sachezinhos pequenos, assim. De sopa instantânea. Tinha mais um miojo. Um miojo. O pessoal acho que tinha mais uns dois miojos. Esse é o terceiro dia. Foi a noite e fizemos esse miojo. Aí deixamos um miojo e um sachê pro outro dia. Para o quarto dia. Aí no quarto dia levantamos cedo. A gente só tomava água, água, água o dia inteiro. A água, 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 água. O pessoal tinha um sachê de soro também. Colocava na água e a gente tomava. É que no quarto dia andamos, 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 andamos bastante. Bastante. Aí quando foi por volta de uma, eu creio, com as... Acho que com as onze horas. Dez horas por aí. Nessa faixa. Eu não lembro direito. Aí chegamos que eu vinha falando pro pessoal. A tal ponto tem um local chamado Três Bocas. Eu olhava no mapa e via. Tem um local chamado Três Bocas. Precisamos chegar nesse local pra saber o que é. Aí no quarto dia caminhamos bastante pra chegar nesse lugar. Aí por volta desse horário que eu falei umas dez, onze horas. Era mais ou menos isso. Eu vi que a gente estava chegando próximo a esse lugar. Aí do nada o colega meu, o colega de trilha que a gente estava lá. O haitiano que falava português. Falava, ó, tem um grupo lá na frente. Cara, quando ele falou isso. E foi bem no encontro dos três rios. Porque a gente estava subindo no rio. Só que tinha mais dois rios também subindo. Então era três rios subindo. E os três se encontravam em um só lá na frente. Por isso se chamava Três Bocas. Aí nesse colega falou, ó, tem um grupo lá na frente. Saindo lá no rio lá. Cara, eu vou falar pra você. A sensação de alívio. A felicidade, a alegria que deu em ver esse grupo lá na frente. Cara, não tem explicação. Aí nesse momento até gravei um vídeo. Nesse momento eu dei uma animada e gravei um vídeo falando que a gente tinha se perdido e tinha encontrado um grupo. Mas, cara, foi um alívio muito grande. Aí chegamos nesse encontro dos rios lá, dos três rios. Aí começou a aparecer grupo, aparecer grupo, aparecer grupo. Todos vindo por outro lado do rio. Então, realmente a gente tinha pegado uma trilha que ninguém passava mais. Era uma trilha muito antiga. O pessoal tava vindo por outro lado. Sentidos totalmente diferentes. Mas aí começamos a caminhar com o grupo, chegamos lá. Contamos pro grupo o que a gente tinha passado. Eles deram um pouco de água, comida. Tanto que tinha água do rio lá, mas a gente não bebia muita água do rio. Só quando tinha alguma nascente, alguma coisa. Que era um rio, é um rio bastante poluído. Você encontra muita sujeira, muita roupa jogada. Muita, muita, muita roupa. O pessoal vai atravessar o Dari e leva a mochila cheia de roupa lá. Só que na trilha você começa a jogar as roupas tudo fora. Quem sabe que não tem valor nenhum na trilha. Você leva peso na trilha, você tá ferrado, cara. Então você encontra roupa de tudo quanto é marca. Marca famosa aí mesmo. Roupa boa, roupa nova. Mas a única coisa que tem valor na trilha é a comida, cara. A única coisa que vai importar, que vai te manter na trilha é comida. Alimentação. Poder levar um pouco de remédio também pra se prevenir. Porque roupa, cara, roupa é inútil mesmo. Roupa é inútil. E cansei de ver pessoas lá esvaziando as mochilas cheias de roupa. Jogando roupa nova fora. É inútil mesmo. E foi isso, cara. Aí caminhamos com esse grupo. Aí ficamos no total, acho que, quatro dias no Dari. No quarto dia chegamos na Pirágua lá. Onde é o final da trilha. Aí nisso pegamos o barco e descemos. E esse foi o fim do drama do Dari, galera. E é isso aí. Abraço. Tchau. Tchau.